Então, mano, dessa vez eu vou jogar de girassol fofo Porque ele é um girassol e porque ele é fofo Porque ele é uma máscara bizarro Eu sou um girassol sem sol Eu sou um girassol Você é o meu sol Eu não sei que música é essa, eu inventei, mas tudo bem Ah, se eu apertar 1 eu fico dando raio da cura, não é? Como é que é essa parada aqui? Eu não lembro Deixa eu jogar minha plantinha aqui Aí, beleza, eu colei aqui, não, eu quero colar no estéreo a minha plantinha Vai, estéreo, vamo aí Vamo lá ajudar o Duda aqui, que ele tá passando dificuldades Ah não, estéreo, não vai pra mim, me abandona não, estéreo Estéreo Ah, tô dando a volta no Duda Então, fiquem parados Vamo, vai Ah, estéreo, você tá tão linda Fala que bonitinha, ó, patife de carinha de... Vocês viram com a minha máscarinha? Uh! Vamo entrar no portal aqui? Vamo entrar no portal aqui? Vamo entrar no portal aqui? Bora, vai! Vida dos nossos passos, quero te encontrar Vai aí, vai lá aí Caralho, tamo tudo mal tranquilo, de repente Caralho, tamo tudo mal tranquilo, de repente Ai! Cuidado, 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 cuidado Ah! Vai perto pra mim é tudo Ô caralho Ah, morri gente Alguém me levanta aqui, por favor? Tô triste, não quero ficar morto não Porra, olha a minha máscarinha ali toda chateada, velho Toda magoada Alguém me levanta! Ah! 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 Morri! Ah, não deu tempo, né querido? Ah, puta, pior que eu morrolei pra eu voltar aí, velho Deixa eu ver, esse teleporte me leva pra onde eu quero ir Uuuu! Aí, cheguei já, tô com um Vem cá, Duda, deixa eu te curar Ah! Botão errado Uuuu! Aeee Caraca, me levanta o outro Ô viado Toma essa, rapá! Bózinho de planta Bózinho de planta Bózinho de planta Nesterinha Esse lugar que tá bom, esse lugar que tá bom, hein Pra ficar aqui, hein Eu fui, já Eu queria ficar... Ah, esse cantinho aqui é bom, hein Pra ficar, porque os caras não spawn atrás Eu vou melhor mandar o meu ataquezinho mais bolado aqui É bom que a gente pode cultivar a nossa hortinha, sabe Ah, acho que a gente vai ter que sair daqui, senão não vai ter treta não, queridos Ah, vamos pra lá agora, acho que você entrou em outro lugar Vem? Vamos por aqui? Vamos por aqui, vai Não tem ninguém aqui, mano Ué Volta, volta por aí Volta aqui, volta aqui, vai, vai, vai Ah, a gente pegou a base do teleporte, né Pô, cês viram que o Neymar morreu, gente Ah, então aqui Vai, 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 vai Atrás de você, atrás de você, Stélio Boa, Duda, caralho, mano, do bem Caralho, mano, a gente é muito esquadrão da morte nessa porra, tio A gente chega A gente chega e arrebenta Opa, cadê aqui, ó É, é murinho, é murinho, é zumbinho, 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 é fardo É, ah, morri, gente, me levanta aqui Ai, tá aqui, velho Nossa, ele tá lutando em cima de mim Caralho Boa, Duda Ah, Duda tá no chão, peraí Posso lavar uma roupa no teu tanquinho aí? Segura aí, Duda, segura aí, Duda, tá subindo, tá subindo Vem, Dudinha Caralho Você viu? Tá cagando pra mim, você viu? Os caras não têm chance nenhuma, Alec Zumbinho aqui, zumbinho aqui Ah, agora deu ruim, hein, querido Tomando um gank ali, como? Servido Eu vou ficar na esperança aqui de alguém me reviver ainda Mas vou te falar que a situação tá feia Nego aí, ó O cara tá me marcando aqui, ó Ah, agora, agora deu ruim, queridos Mas tudo bem, a gente vai voltar como? Na forte No grau Nasci, cadê vocês aqui, ó Cadê vocês? Nossa, Duda, você tá lá Tô longe pra cacete, puta que pariu Vou de teleporte Eita, pusão Só headshot aqui, querida Tô chegando, tô chegando Não, sai daqui, zumbinho Filha da puta, filha da puta, filha da puta Quanto mais você me ignora, mais eu mata chão, não sabia? Ah, quem que foi, Caneda? Caneda é muito chato, né, mano? Alguém vai me reviver Ai que bom, ai que bom Ai que gostoso Volta, plantinha Calma, Duda, eu vou salvar você, meu querido Calma, eu tô vivo, eu tô vivo Uh, vou te curar Ah, cara, e você? Nossa, velho, foi o ataque quase vintei, que horrível Nossa Aí, galera, me levanta aqui a hora Segurei, 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 Duda, que tá indo? Tá com um zumbinho muito louco aí, mano Caralho, Pati, eu te revive muito rápido, mano É, eu acho que é foda, né, velho Alguém me revive, pelo amor de Deus? Aí, tá vindo, tá vindo Boa, galera Porra, se a gente continuar assim, velho A gente não vai ter, não dando nem chance pros caras, tio A gente não tá curando isso Ah, e o Duda tá com o pé na cova ali também, meu Deus do céu Puta, esse filho da puta quando ele luta é muito chato, né, mano? Caraca, velho Pior que eu matei já horrores dele ali Vou ficar aqui no chão Vou morrer não Tá aqui de conchinha aqui, só esperando alguém me levantar É, eu também tô esperando Ah, todo mundo morto? Então renasce, show Tamo ganhando já, velho Olha, ó nós três dominando a sala de Primeiro, segundo, terceiro Eita porra Calma aí, gente Me espera, me espera, gente Me espera Que isso aqui, rapaz? Caralho, que foda esse bicho, hein, mano? Acabou, cacete, acabou É, mano Boa time Melhor suporte do Brasil, parceiro Só vem Caralho, mas sofreu, hein, mano? Pô, faz parte, né? Pô, foi bonita Aí, esse combo aí Foi bom, mano Nós três aí, ó Eita, aí sim, hein, tio Tô orgulhoso da gente, queridos Só vamos pro abraço Ó Primeiro, segundo, terceiro Ah, garoto Isso